Olá, colegas, tudo bem? Gostaríamos de conversar com vocês sobre as reedições dos projetos. Os projetos que estão vigentes e encerram este ano precisam solicitar a sua reedição se identificam que ainda há demanda para a continuidade de suas ações. Para isso, é preciso observar a curricularização da extensão, que é uma exigência nova que não estava na edição anterior do projeto. Nesse sentido, precisamos articular com os cursos de graduação para pensar como integrar as disciplinas que têm cargo horário de extensão na metodologia do projeto. As propostas de reedição devem atender às políticas de extensão, então estão entre os critérios de avaliação o atendimento ao preceito da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, o impacto na formação do aluno e a relevância social. Nesse aspecto, é importante também envolver os parceiros atuais ou novos parceiros na elaboração da proposta, numa perspectiva de pensar ideias com a comunidade e não somente para ela. Lembrando sempre de pensar o aluno como protagonista das ações que serão realizadas pelo projeto, portanto, ao momento que for estruturado o projeto, pensado em suas mais diversas ações, sempre pensar no aluno como protagonista daquela ação, como principal executor das atividades. Temos que proporcionar isso aos alunos, independente se ele for bolsista, se ele for um aluno voluntário, que não tem remuneração, todos deverão exercer atividades de protagonista dentro do projeto. Além do mais, a extensão propicia para os acadêmicos aliar o aprendizado em sala de aula a prática extensionista, contribuindo para uma formação acadêmica, desenvolvimento de uma consciência social e política para a formação do profissional cidadão, propicia também a integração entre o saber acadêmico e o saber popular, a perspectiva das relações inter, multi, transdisciplinares e interprofissionais. Além disso, também proporciona produção científica, porque os alunos devem divulgar os resultados do projeto em eventos científicos, tal qual o InovaMundi. Portanto, necessitamos pensar em todos esses processos de atuação dos alunos. Questões de bolsa, cada projeto terá direito a uma bolsa de extensão. Claro que, de acordo com as atividades do projeto, será avaliado pela pró-reitoria a questão de ter uma ou mais bolsas. Quanto a alunos voluntários, que são os não remunerados, vocês podem ter quantos forem necessários. Entretanto, deve-se pensar que todos estes devem exercer alguma atividade protagonista e não apenas simplesmente estar presentes no projeto. A reedição do projeto poderá ser solicitada pelo atual líder, por algum outro docente da equipe ou ainda por um professor indicado pelo Instituto Acadêmico. A liderança será de duas horas, enquanto o projeto poderá ter de seis a dezesseis horas. Então, é necessário readequar as atividades atuais, quando já ultrapassavam esta carga horária pensando nesta quantidade de horas. Também observem que a primeira etapa do edital prevê o envio de uma carta justificativa, apresentando a demanda que vocês ainda precisam atender, os resultados que vocês já atingiram, qual é a necessidade de continuidade desse projeto. A descrição dos critérios requisitos do fluxo de aprovação dos projetos de reedição constam no edital que está publicado no site. E a Propex fica à disposição de vocês para trocar ideias, poder participar deste processo de elaboração da nova edição. Nos agradecemos e estamos esperando a proposta de vocês! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!